Agora, uma coisa que eu ia te perguntar, o stand-up você parou de fazer por causa da pandemia, mas tá fazendo ainda no ARP, né? No ARP, no dia, até ARP. Depois que a pandemia, você tá com saudade de fazer stand-up? Muito, porra, muito, de estar no palco, de... Eu tenho saudade de palco, mas eu não tenho tanta saudade, fiquei meio de... Fiquei meio negociado com stand-up, é. O problema comigo mesmo de não gostar mais do meu texto. Pode ser também, mas assim, cada um tem um jeito, né? Pra mim, acho que foi o... O que eu sinto falta é de estar com meus amigos, da galera do stand-up. Camarim. Camarim, stand-up, o caraca. E estar com a galera que gosta também, reconhecer teu trabalho também. Eu sou vitor, bater, porque é de cristal, pinta de madeira, pra parecer mais humilde, tá? É o Daniel. Opa, caralho, gostei, não abri a porta aqui e tal. O outro Daniel e o outro Fred, caralho, que louco, velho. Mas fala aí, aí... Mas é isso, saudade de estar com a galera. Lembra quando a gente fazia o Bond do Morro? Era muito maneiro, cara. 15 comediantes que vão no teatro, teatro lotado. Era muito legal. Até a Brincaba, o Bond podia fazer um grupo, né? Tipo, de 17 amigos. É, é verdade. E essa é uma parada, todo mundo tá junto, se vê, o caralho. Quem é que esse texto, como é que tá? Me ajuda aqui, caralho, sabe? Essa coisa. Aí agora tu manda uma mensagem pro Defante, responde depois de duas semanas. Não responde. Depois de desistir. Defante, Nabote. Nabote não responde. O Johnny também não tava respondendo no mesmo dia. Entendeu? Eu tô começando a ficar com... Ainda bem que eu não tenho tendências milicianas. Nossa, que ela tá fodida. Tá fodida. Pelo menos uma ameaçazinha que ia mandar amigo ameaçar, ia ter. E são tudo canalha. Que tu encontra coisa que tu tá geral, assim, ó. Ah, tu me responde. Ah, seu caralho. Porra. Tá sempre no telefone. Pô, sabe que tu te ama, sabe que tu te ama. Sabe que eu te amo, né? Abriu um ventinho que a gente tem também. Não, pode. Caraca, eu fiquei muito... Eu participei do podcast deles agora, só um minutinho. Foi muito legal. Demoraram tanto a postar que eu ainda tava careca, careca mesmo. Ficou careca de saber que ia sair. Exatamente. Mas é muito forte. Eu tava falando com o Pete hoje, com o Juliano, né? Eu tava falando com ele, cara... Eu não sei até onde eu aguento sem começar a ficar triste. Falei, caramba, meus amigos não me respondem mais. É. Ah, porque tem vida muito atarefada, tipo... Cadê, né, cara? Isso tá falado da porra também.